Então já que a gente tá falando de futebol, vamos falar da Copa do Nordeste, porque o Confiança tinha tudo pra garantir o primeiro lugar do grupo na classificação, mas perdeu em casa para o time reserva do CRB de Alagoas, em plena Arena Batistão. Vamos mostrar aí os lances do jogo e a gente vai comentando aqui com os nossos convidados. Pode mostrar aí, Braz, o gol logo inicial aí da equipe do CRB, foi logo no começo do jogo, gol do Breno, 1x0 e o Confiança foi pra cima, não conseguiu. Paulo Júnior, esse jogo aí realmente foi uma lastra, né? Olha, o Confiança é uma equipe que tem um padrão de jogo, mas precisa aumentar o seu repertório. Uma equipe que chutou muito pouco a gol, uma equipe que não chuta não vai fazer gol. Enfrentou a equipe reserva do CRB, mas você sabe muito bem quem tá no banco de reservas, quer mostrar alguma coisa. O CRB veio com a proposta de jogo, bem fechadinho, explorando a velocidade e os contra-ataques e o Confiança não teve competência. O Confiança deu um chute a gol no primeiro tempo e um chute no segundo tempo. Então a equipe que joga em casa, com o apoio do seu torcedor, do que é o torcedor do Confiança, tem comparecido. E você chuta pouco, você não vai fazer gol. Eu acho que o Confiança foi ineficaz. O treinador até depois, na coletiva, disse que o Confiança finalizou muito. Eu disse, bom, então deve estar assistindo outro jogo, né? Confiança deu dois chutes a gol, um no primeiro e um no segundo tempo de fora da área. Então o Confiança precisa melhorar o seu repertório, principalmente ofensivamente. Porque senão vai ter dificuldade até mesmo para se classificar, até porque vai jogar a última partida diante do Sport fora de casa. O Sport também querendo se classificar no outro grupo. O Confiança vai ter que rezar por outros resultados para não ficar de fora. Mário Senna, faltou... O técnico até mudou algumas peças pensando no clássico. Você acha que isso prejudicou o Confiança? Sem dúvida. Sabíamos que uma hora ou outra isso iria acontecer. O Confiança iria perder. Mas só que perder no momento errado, né? Perdeu dentro de casa, em frente ao seu torcedor. No momento que poderia selar o passaporte para a segunda fase da Clássica, infelizmente isso aconteceu. Mas crucificar o treinador também não é o momento certo, né? Para não tumultuar o ambiente. Acho que o Confiança tem tudo para classificar. Vai ser bom para o Confiança e bom para o futebol sergipano, Fátio. Agora vamos falar do Frei Paulistano, que venceu a equipe do América. Aí, alegrou a torcida lá em Frei Paulo. Pode classificar. Vai jogar contra o CSA, que não está almejando nada. Vai definir em casa. Mas o que aconteceu realmente foi lamentável. O Frei Paulistano tomou uma goleada lá do CSA. E enquanto a gente vê as imagens aí dessa goleada de 4 a 0, primeiro o Paulo Júnior. Olha, o Frei Paulistano está debutando nas competições, Fábio. Eu acho que falta ainda o Frei Paulistano. Primeiro, maturidade, apesar de ter jogadores experientes. Mas o time ainda é muito novo em competições, né? Então, eu acho que ainda não se preparou de forma adequada para você disputar duas competições simultâneas, como o Campeonato Sergipano e Copa do Nordeste. Por esse motivo, está pagando esse preço caro. E deu aquela... Agora vai, depois tomou uma lavada, caiu de 4 e agora vai cumprir tabela. Maricena, você que é lá da terra de Frei Paulo, pelo menos está fazendo uma campanha digna para um time que está estreando na Copa do Nordeste. Olha, Fábio, no início da temporada, a prioridade do Frei Paulistano era o Campeonato Sergipano, que é quem vai lhe dar um calendário recheado para 2021. Nas outras competições, o Frei Paulistano tinha chance, sim, de ganhar do Remo lá no Titão. E na Copa do Nordeste, estamos aí entre os grandes clubes do Nordeste. Felizmente, com essa de Betinho poupar jogadores, colocou um time totalmente em reserva. E com essa de colocar esse time em reserva, nós tomamos uma goleada. Infelizmente, já não temos mais chance, não temos mais chance na Copa do Nordeste. É focar agora, se é que vai acontecer, é a fase final do Campeonato Sergipano, né, Fábio? A gente torce que volte logo. E aqui a gente vai ver no telão agora a classificação da Copa do Nordeste, faltando apenas uma rodada para o encerramento da primeira fase. Primeiro com o Grupo A, Fortaleza e Olida com 14, Bahia 14, Botafogo da Paraíba tem 12 e o ABC tem 9, deixando aí o esporte fora da zona de classificação. CRB, Frei Paulistano e River. Agora vamos mostrar o Grupo B, o Frei Paulistano é o penúltimo, não é mais o último, né? O Confiança tem 13, o Vitória tem 13, o Náutico 11 e o Ceará 11. Se terminasse hoje, seria Confiança e ABC, o esporte estaria fora. Santa Cruz 8, Imperatriz 7, América e o CSA 4. Lembrando que lá no Grupo A, o esporte tem 9, não 6. Confiança deixou escapar a chance de já ficar aí nesse recesso classificado, tranquilo, para decidir em casa. Perder a classificação é muito difícil, mas perder a primeira posição já pode acontecer, né, Marco? É, é verdade, né? Porque a primeira posição você joga em casa, né? Você tem a possibilidade de jogar em casa, decidir em casa a sua sorte. E para o Confiança é importante a classificação porque vai render para o clube uma grana a mais nos cofres, principalmente visando o segundo semestre, onde o Confiança tem esse campeonato que a gente também não sabe se vai acontecer, espero que aconteça, a Série B, para você poder reforçar pontualmente, porque eu acho que o Confiança vai precisar fazer contratações pontuais, até porque tem algumas peças, por exemplo, o torcedor sempre me indaga, e o Moraes, vai estrear quando? O Moraes, abre aqui, mas o Moraes vai se ver passear em Aracaju, né? Rapaz, é, viu? Aqui, aquela coisa, né? Aqui a gente fica assim, poxa, é tanta paciência com o jogador. Será se ele está recebendo o salário? No início disseram que era um contrato de risco. Ele vem para receber o que produzia, até agora não jogou? É, não produziu nada, né? Então, se ele realmente for um contrato de risco, o Confiança está de boa. Mas, se está pagando, meu amigo, está pagando só para ele ficar na orla lá e tal, curtindo, que até o momento sequer foi relacionado. Até Leandro Kive, né? Que fez uma cirurgia complicada, já voltou, já foi relacionado. Mas o Moraes, até agora, não disse para o que veio, né? Está aqui no Zap Zap do Esporte. Mande um abraço para os policiais penais que estão ligados na TV Atalaia. É o Jardel, que era goleiro, e hoje é agente prisional. E ele está perguntando, vocês já estão com saudades do futebol? Mário Senna, o narrador? Eu estou, cara. Mesmo porque, meu slogan, eu sou o narrador que nasci para te emocionar. E nesse momento, cara, em que o futebol está parado, a gente fica até sem graça, né? O rádio perde aquele brilho. Mas acredito que logo, logo, tudo isso vai ser resolvido. Os homens aí que administram o país vão dar uma segurada aí, vão dar aquela organização. Nós vamos voltar com força total no futebol. Está aí, aqui é um grande abraço para Lúcio do Lorival Batista. Estou ligado no Atalaia Esporte. Pedro Sinfrônio, lá em Santo Amaro, também aqui está ligado no Atalaia Esporte. A turma toda. Edmilson, do Marcos Freire 2. E uma galera que, infelizmente, não dá para dizer o nome de todo mundo. Agora a gente já está chegando na reta final. Paulo Júnior, com sua experiência no futebol, o que é que você acha, sua opinião que vai acontecer no nosso futebol daqui para frente? Cara, eu espero que as coisas caminhem de forma tranquila e que a gente possa ter o futebol de volta. Campeonato sergipano, não sei como é que a federação vai resolver esse pepino aí, né, com relação à questão do clube esportivo Sergipe. Porque falas até, Fábio, em alguns campeonatos, de que eles vão suspender e não vai ter campeão. Então, e as equipes que foram rebaixadas? Será que vão fazer também, vão fazer uma virada de mesa também em todos os campeonatos? Então, é uma dúvida, né? A gente fica com essa interrogação, mas a gente espera que possamos passar por essa turbulência e que o campeonato sergipano volte, né, para que a gente possa ver o torcedor e também o próprio futebol, né? Está um pouco sem graça o futebol, né? Porque tem muitos jogadores ruins, na realidade, né, os treinadores inventando muito, né? A gente hoje não vê um grande talento jogando, né? Mas, enfim, mas está no sangue da gente, a gente gosta do futebol e a gente espera que volte mais rápido o estilo. Mário Senna, qual é a sua expectativa do futebol? Volta logo, né, Mário? Olha, infelizmente, estávamos num momento bom, né? Que era na tangente crescente, o futebol sergipano readquirindo a confiança e o respeito em nível de Nordeste. Mas com essa parada fica uma incerteza, um momento de incerteza, mas é como diz Paulo Júnior, vamos torcer que o futebol sergipano se reorganize na volta e que o futebol sergipano tenha o final do campeonato sergipano, que possamos conhecer o nosso campeão sergipano da temporada e no ano 2021 vamos ter aí calendários recheados para as grandes equipes do nosso futebol. Valeu, muito obrigado aí aos dois, duas férias e quem está dizendo que vocês são férias é o Marquinhos, lá à distância. Parabéns aí pelos comentários do Paulo Júnior e do grande Mário Senna.